Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazia, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. A Constituição é a expressão de um pacto político fundamental e por isso mesmo ela vai expressar o mosaico de ideias de uma determinada sociedade e ela se concretiza então num documento com regras e princípios que vão definir a natureza e a extensão de um regime. Esse documento geralmente ele tem a forma codificada ou não codificada. Os Estados Unidos, o Brasil, alguns países adotam essa forma codificada que é feita num ato só, enquanto, por exemplo, o Reino Unido ela compreende vários documentos. A Constituição geralmente ela apresenta a organização dos poderes políticos, a relação entre esses poderes. Tradicionalmente nós adotamos a teoria do Montesquieu, da tripartição dos poderes, com uma reformulada a partir do James Madison, onde com a doutrina dos freios e contrapesos, um poder controla o outro, assim garantindo um controle maior do Estado. Esses poderes são tradicionalmente o judiciário executivo e o legislativo e tradicionalmente também se adotam limites aos poderes em geral, que compreendem os direitos fundamentais. Na nossa Constituição nós encontramos, sobretudo, no artigo 5º, esses direitos, que podem ter uma natureza civil, política, social e cultural. Esses são os direitos humanos em nível nacional. As Constituições, como um produto histórico, elas estão fadadas a, em algum momento, precisar de ajustes. E, dada que ela é uma lei suprema, esses ajustes vão depender de um quórum mais rigoroso para esses ajustes e o nome desses ajustes é a emenda, o processo de emenda. ... ... ... Obrigado.